E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo de dicas de configuração de tonagem para jogadores iniciantes aqui no Forza Horizon 4. E hoje a gente vai fazer a configuração de tonagem desse Salen S1. Ele está utilizando esse design aqui do Brian, ficou muito legal. A gente vai fazer uma configuração de tonagem desse carro aqui, tração traseira. Lembrando que é um carro mediano, é mais pra quem tá começando nesse mundo aí de carros tração traseira aqui no Forza Horizon 4 e quer aprender um pouco mais. Na sequência, eu vou trazer pra você também algumas corridas online que eu fiz com esse carro durante as nossas lives da Twitch. Se você não me acompanha na Twitch, o link está aí na descrição que vai te levar para todas as minhas redes sociais. E em breve eu vou colocar um link também que vai te levar para todas as dicas para jogadores iniciantes aqui no Forza Horizon e Forza Motorsport também. Beleza, eu vou entrar aqui em aprimoramentos e tonagem, aprimoramentos personalizado. Eu vou te mostrar aqui todas as peças que eu coloquei no carro, começando aqui pela conversão. Troca de motor, eu vi que a melhor opção para esse carro aqui no momento é o motor V12. Troca de conjunto de transmissão, esse carro aqui é um carro interessante, tração traseira. Tração nas quatro ele fica um pouquinho fraquinho. Eu fiz a versão tração nas quatro, mas a melhor opção para a gente extrair o máximo de potência é tração traseira nesse carro. Lembrando que não é todos os carros que dá para a gente fazer tração traseira aqui no Forza Horizon. Aspiração original. Aqui na parte aerodinâmica, como você está vendo, ele não está utilizando para-choque de corrida do Forza e nem aerofólio do Forza. Não precisa colocar pneus e aros, composto de pneus. Esse carro aqui está utilizando o composto de pneu original. Se eu colocar o pneu de Rally, ele não vai ter tanta diferença de aderência. Ele está com 1,31 a 193 km por hora. Se você olhar o peso dele, ele é bem levinho. Um carro que tem assim mil quilos, 1.022 que nem esse aqui. 1,31 a 193 km por hora está tranquilo para esse carro. Se eu deixo original, a diferença não vai ser tão alta. Vai ser 1,30, entendeu? Então, para eu colocar aqui o pneu de Rally para ele ganhar só um número, não compensa porque o nível sobe demais e dá para me deixar original e colocar outras peças. Largura de pneu dianteiro não precisa. Largura de pneu traseiro eu coloquei no máximo. Estilo de aro. Eu coloquei esse modelo aqui que é o estilo de aro mais pesado. Uma pegada um pouco antiga da época do filme do Velas e Furiosos, mas você pode colocar qualquer outro modelo, mas tem que ser um modelo pesado. Tem que ser o pesadão. Aí eu coloquei esse aqui mesmo, mas você pode escolher outro modelo e tem que ter o mesmo peso desse carro. Lembrando que esse carro aqui já está disponível no leilão. Largura de pista dianteira, você pode colocar essa primeira parte aqui que dá. Largura de pista traseira eu coloquei no máximo, sempre dá para colocar no máximo. Isso aqui ajuda na questão da aderência do carro. Conjunto de transmissão, embreagem, original, transmissão, esportiva. Se eu deixar original, ele sobe para S2. E se eu colocar aqui de corrida, que seria muito bacana se desse para colocar essa aqui, porque dava para a gente mexer bem nas escalas de marcha do carro, mas ela aumenta muito o nível do carro. E essa aqui não vai fazer tanta diferença, então vamos deixar aqui a transmissão esportiva. Linha de transmissão, original, diferencial, de corrida. Plataforma e controle, freios originais, esse carro freia bem pra caramba. Molas e amortecedores, de corrida. Barras estabilizadoras, dianteira e traseira eu sempre coloco. Ajuda muito na questão do carro entrar nas curvas, ficar mais flexível. Reforço no chassi eu não coloquei. Redução de peso, de corrida. Esse carro aqui pesa 1022kg, é um carro muito leve. Eu acho que esse motor V12 dele veio meio nerfado, porque o carro pesa 1022kg, motor V12, e esse carro aqui sofre pra chegar nos 340kg. Motor, entrada, de corrida, coletor de admissão, original, sistema de combustível, de corrida, ignição, de corrida, válvulas, originais, cilindrada, original, pistões, de corrida, arrefecimento de óleo, original. Beleza, terminamos a parte de aprimoramentos e agora eu vou te mostrar a configuração de tonagem que eu fiz no carro, pra gente aproveitar o máximo de desempenho das peças que a gente colocou. Se você chegou até aqui, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva aí pra você não perder nenhuma dica de Forza Horizon 4 e do próximo Forza Horizon 5 também. Agora eu vou para a parte de tonagem, lembrando que tudo que eu fiz aqui foi testando o carro na pista, durante as nossas lives da Twitch, e eu vou adiantar aqui pra você pro vídeo não ficar muito grande. Pressão dos pneus, a gente sempre coloca aqui, sempre os carros a gente deixa no 1.0. Aqui na escala de marcha, como esse carro está utilizando uma transmissão esportiva, não tem como a gente mexer nas escalas, tá? A gente poderia aumentar um pouco mais a aceleração do carro, mas infelizmente não dá. Então eu coloquei o máximo aqui de aceleração, pelo menos a escala de marcha tá bem organizadinha aqui, não tá muito bagunçada. Então eu coloquei aqui em 6,10. Aqui na parte de alinhamento, como eu fiz esse carro aqui versão tração nas 4 rodas, eu consegui dar algumas voltas no circuito, e eu vi que a melhor configuração de cambagem é essa aqui. A convergência padrão, e o caster padrão também. Barra estabilizadora nessa configuração aqui, o carro ficou legal pra caramba. Aqui na parte das molas, como o carro é bem leve, então eu não deixei aqui 80 não, eu deixei 70, você pode baixar também se você preferir pra 60, 50 também. A altura do carro eu deixei no mínimo. Aqui na parte de amortecimento, tá padrão aqui dos carros da classe S1 que eu faço. Aqui na parte da aerodinâmica, eu não mexi em nada, porque eu não coloquei nem o para-choque, nem o aerofólio do Forza. Mas baseado no peso do carro, tá tranquilo esse nível de aderência que ele tem aqui. Freio também, como o freio do carro é original, não tem como mexer. Aqui no diferencial de carro, tração traseira não tem segredo, é a mesma coisa que a gente faz lá no Forza Motorsport. Esse efeito de diferencial, ele é predominante em curvas, tá? Entrada e saída de curva. Vamos imaginar que o carro, ele sai muito de traseira, então eu tenho que deixar a aceleração na saída um pouco mais baixa. Eu deixei em 25 porque eu me adaptei a isso. Esse carro aqui, tem a galera que deixa até no 75 aqui, o pessoal consegue segurar ele de boa. Só que comigo ele estava saindo um pouco de traseira, então resolvi baixar um pouco. Se o carro sai de traseira, baixa um pouco aqui. Lógico que isso aqui não faz milagre não, tá? O carro é tração traseira e você tem que ter uma aceleração bem gradual, bem suave, senão vai sair de traseira mesmo. Se o carro é tranquilo, dá para você segurar ele de boa na segunda, terceira marcha, tá tranquilo? Deixa aqui em 75. Como eu vi que eu tive dificuldade em outros jogadores também, eu deixei a aceleração na saída de curva um pouco mais baixa, beleza? Então o segredo é esse aqui. Não tem segredo, né? A mesma coisa do Fosso Motorsport. Essa configuração aqui eu deixei no 10, eu percebi que quando eu reduzo bem a marcha, essa aqui é a configuração de desaceleração. Ou seja, quando você vai fazer a curva, você está entrando na curva, uma roda ela vai desacelerar. Se você deixar uma desaceleração muito rápida, o carro pode sair de traseira. Então eu não vou deixar a desaceleração muito agressiva, por isso que eu coloquei em 10%. Se você reduz o carro entrando na curva e ele entra de boa sem sair fumaça, sem sair de traseira, você pode colocar no zero. Mas eu percebi que esse carro aqui, às vezes, ele dá uma saída de traseira na hora que eu estou desacelerando muito rápido. Então eu coloquei num 10 aqui para ficar um pouco mais suave. Depois que você fez a configuração de tonagem, é só você apertar o botão A para aplicar. Apliquei a configuração de tonagem no carro, entro aqui de novo. Aqui eu vou apertar o botão de gerenciador de configuração e aqui tem a opção de salvar a configuração. Eu clico aqui, vai aparecer essa página aqui onde eu vou salvar minha configuração e compartilhar ela para as pessoas baixarem. Vou clicar aqui. Aqui eu coloco o nome, se é tração traseira, RWD, tração nas quatro rodas, se é grip, quer dizer que tem aderência. Então você escolhe um nome para a pessoa quando for baixar a sua tonagem, ela vai saber o que é essa configuração. Eu coloquei RWD, tração traseira, Racing, que é para corrida. Então aperta o botão A, aí agora ele vai perguntar se eu quero compartilhar para outros jogadores, eu vou compartilhar. Prontinho, a tonagem está compartilhada. Beleza, agora eu vou trazer algumas corridas online que eu fiz durante as lives testando essa configuração de tonagem. Ó, depois desse tanto de sub aí eu vou ter que ganhar uma corrida. É só um minutinho que eu vou responder. O Brabo é arrancada, né? Rapaz, tem um cara aqui que está de caimã, tração traseira. Eu achei interessante, hein? Chamei a terceira marcha ali. Opa. Ei, sai da frente, rapaz. Oxe. Quer ver eu tomar uma bicuda? Saída de curva tem que acelerar bem devagar, bem gradual. Esse carrinho aqui é uma escola. De pilotagem. Cadê o maluco do caimã? Tem um caimã ali, eu achei interessante, tração traseira. Opa. Pô, achei super interessante o caimão do cara. Bora. Mano, tem dia que o modo online está horrível, né, cara? Hoje está menos ruim, né? Porque bom não está. Está menos ruim. Bora. Acelere, vire. Vire. Nossa, que carrinho divertido. Carrinho divertido. E bonito. Eu gostei. Valeu. É Igor. Tamo junto. Brabíssimo. Segura, hein? Bora. Olha isso. 332. Ele chega até 339, eu acho, lá em Golias. Colossos. Eu vou dar um jeito de melhorar ele mais um pouco ainda. Ele tem potencial para dar uma melhorada. Um carrinho escola. Para quem quer aprender a jogar tração traseira, eu achei esse carro perfeito. Eu fiz esse carro aqui tração traseira porque os caras pediu aí, né? Mas, mano, ele é até fácil de controlar, mas... Essa dica de jogar sem apps também funciona para tipos como eu que joga no teclado? Não. Tem aquele youtuber gringo, ele joga no teclado, mano. Ele joga com o ABS ligado. No Fosso Horrorais, ABS ligado, você não vai passar tanta raiva, não. Agora no motor esporte, aí... Com 6 anos, eu achava que a mulher tinha filho DPS que era beijada, kkkkkkkkk. Meu Deus, eu também. Ele é fácil de controlar, mano. Tração traseira depois da terceira marcha. Mas tem que largar bem, né? Com 6 anos, eu comprava bala a 1 centavo. Com 6 anos, eu desci o morro escorregando com garfa pet. Com 6 anos, eu comprava fandangos só por causa dos tasos. Ah, lógico, todo mundo, né? É. Mas, assim, eu achei um carro... Tração traseira, eu achei ele ok. Um carro bom pra quem quer treinar jogando sem controle de tração. É, tração traseira, né? E tração nas 4 rodas, um carro também ok. Eu acho que faltou um V10 aqui, né? Porque o V12 na S1, eu acho muito fraco pra desenvolver. O motosão, né? Precisava de um biturbo, né? Pra render mais. Mas é isso aí, né? Bora, gente. Essa aqui, qual o nome dessa pista aqui? Costa de Hudson. Como é que é? Ixi, olha o carro do cara ali. Aquele aerofólio é feio demais, meus. Carga no carro. Ixi, motor original? Aí não, sim. Ixi. Ai, gente. Será que o carro é bom? A terceira dele, ó. Tô colado, olha aí. Tô colado o dedo ali. Não sai, não. É pra galera dos 30 frames isso aqui, é? Ó, colado, ó. Vamos ver a velocidade máxima aqui. Essa retinha aqui, ó. 318. Razoável. Mano, o bom é que ele não sai de traseira louco igual os carros, né? Os outros carros. É. Até que eu achei interessante. Se largar bem, né? Ele recuperou bem ali, cara. Pô. E aí.